Olá, galera! Eu vim mostrar pra vocês o meu tripé que até que enfim ganhei o tripé que o Guia comprou pra mim, né? Que eu tava me matando pra gravar vídeo, que eu tinha que ficar segurando o celular e gravar muito tempo. Então, agora olha como que ele vem. Eu vou abrir aqui pra vocês, tá? Ele não é caro, tá, gente? Se vocês quiserem comprar, é só vocês, ó. Vou botar na internet que vende. O modelo dele é esse daqui, ó. Vê se dá pra ler. Não dá pra ver, não. É BMG um tracinho, ó. Então, vem o tripé. Então, gente, vou colocar essa bolsinha aqui aqui do lado pra não ficar segurando o tempo todo. Então, vem esse negocinho aqui. Esse negocinho aqui que segura o celular, tá? Porque eu gravo pelo celular, não tenho câmera. Então, esse negocinho aqui, eu vou... Ele é preso aqui no... No tripé, né? Mas ele vem solto porque eu não... Ó, eu vou encaixar aqui e vou rosquear. Tem um buraquinho aqui? Aí... Eu vou enfiar aqui dentro. Pronto. Tá firme já ele. Agora... Então, gente, esse negocinho aqui é pra colocar aqui em cima. Então, eu vou abrir esse pininho aqui. Tirar esse negócio aqui. Então, aqui... Vou virar atrás. Vou levantar esse negocinho preto que tem. Eu vou encaixar o... Esse negócio que vem, que não é o seu nome. E vou... Tem que rodar pra ele enroscar. Rodar esse negócio de baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que foi já. Ó, agora tem que botar ele aí deitado de novo. Pronto. Agora que ele já tá aqui, vou ter que abrir esse pininho de novo. Vou encaixar ele aqui dentro. Vou fechar. Pronto, gente. Eu coloquei ele aqui em cima. Ó, agora... Eu vou mostrar aqui a base e depois eu volto aqui pra cima de novo, tá? Olha, a base é assim. Ela aumenta o pé. É só abrir aqui. Ó, vou abrir todas. Tá vendo? Agora eu vou fechar. Fazer isso com essa daqui também. Se não quiser abrir todas, não precisa, tá? Só você ver o tamanho que você quer e... E pronto. Não precisa abrir todas. Como eu quero mostrar pra vocês... Ó. Como tá aqui no chão. Então, gente. Agora eu vou voltar a mostrar aqui em cima. Aqui em cima... Então, gente. Vou colocar o celular aqui pra vocês verem como é que fica. Tem que levantar esse pininho aqui. Pronto, assim. Vocês já vendo que o celular tá torto, de lado? Então. Ó, e se eu fazer assim, ele não vai. Tá duro. Então eu vou ter que soltar aqui. Ó, aí fica mole, tá vendo? Não pode deixar ele mole, senão ele pode ficar balançando. Então eu tenho que apertar de novo. Eu tenho que ver se tá no nível, tá vendo? Tem um... Ó, a bolinha. Quando a bolinha tá no meio, aí sim eu posso apertar aqui que eu sei que tá no nível certo. Pronto. Agora não vai pro lado o celular. Pra vocês verem. Pode do lado, né? Tá vendo que tem um... Um outro negocinho aqui pra rodar? Então, ó. Vou rodar ele aqui. Outro lado no celular. Então, gente. Ó, tá vendo que eu abri aqui? Aí, ó. Ele pode gravar pra frente, assim. Mas aqui vai gravar pela câmera frontal. Se eu quiser gravar pela câmera de trás, eu tenho que virar o celular. Ó. Ele grava pra baixo também. Entendeu? Deixa eu voltar aqui. E vou fechar de novo. Pronto. Fechei. Agora ela não vem, ó. Se eu puxar ela, ela não vem. E tem esse negócio aqui também. Bom, vou rodar pra vocês verem o que que é isso. E isso é pra... O tripé ficar maior. Ainda maior. Tá vendo? Então, agora deixa eu voltar aqui. Acho que é só isso, né? Esse daqui eu não sei pra que que é. Bora. Então, foi isso, galera. Agora todos os meus vídeos eu vou gravar pelo tripé, né? O tripé. Menos esse, né? Que tá todo bagunçado aí. Porque como eu tô mostrando o tripé, não tem como gravar com ele. Meu namorado que tá gravando pra mim. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal. Um beijão. Tchau, tchau.